Olá! É uma alegria muito grande ter você aqui no canal do Fazendo Arte Ateliê. Hoje nós teremos mais uma participação. E se você já acompanha o nosso canal, deu para você perceber que tem uma turminha boa aí fazendo arte. E se você ainda não está fazendo arte, está na hora de você seguir o exemplo dessa turminha. Eu vou fazer a leitura do versículo 10 do Salmo 35 e você já vai conferir a dica de hoje. Senhor, em Ti se encontra a fonte da vida. Com a Tua luz, nós vemos a luz. Vamos lá conferir? Oi, eu sou a Giovanna, eu tenho 11 anos. Eu faço oficina no Fazendo Arte desde sempre, nas férias, né? E hoje nós vamos aprender a reutilizar CD. Aquele CD velho que você tem em casa, que não funciona mais. Então, esse CD mesmo, você vai aprender a pintar ele para usar de porta-copo, na parede, como esse daqui. Então, vamos lá! Tchau! 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 enfeitar sua mesa. É muito útil você ter reaproveitado. Viu que gracinha? A Giovana tem toda a razão, não é verdade? Nós precisamos estar reaproveitando aquelas coisas que nós estamos pensando em descartar. Dando uma cara nova pra ela. E pra você fazer esse tipo de trabalho, você encontra o material no Fazendo Arte Ateliê. O Fazendo Arte está a Rua 21 de Abril, número 51 em frente ao Clube da Maioridade em Carangola. E nós vamos deixar aí embaixo na descrição do vídeo o nosso contato. Se você é novo aqui no canal, vale a pena você se inscrever. Porque toda semana nós estamos aqui trazendo uma ideia nova. E vale a pena também você visitar os nossos vídeos anteriores. Nós tivemos umas participações muito importantes para o canal. Vale a pena você conferir. Então, eu aguardo você na próxima semana. Um grande abraço e até lá!